Música Sou em Ti, meu Senhor Eu desejo estar E também receber Tua luz De valor em valor Só por Ti avançar Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus Eu desejo, ó Deus Só em Ti habitar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim O caminho, Senhor Paz-me mais conhecer Que me leva a santa Senhor Por Teu grande favor E com muito prazer Entrarei na eterna mansão Eu desejo, ó Deus Só em Ti habitar Pois minha alma suspira Por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim Tua mão, ó Senhor Queira me proteger E dos males E dos males Da que me livrar Na manhã de esplendor Eu também quero ser Dos fiéis Que vão ressuscitar Eu desejo, ó Deus Só em Ti habitar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim Legenda Adriana Zanotto